Os amantes de pets que tem um felino como bicho de estimação já sabem que os mistérios que rodam a vida dos bichos são muitos e que é preciso tempo para conhecer bem o comportamento e a personalidade destes animais. E é por isso que o mega vídeo de hoje traz para vocês as maiores curiosidades sobre o seu felino. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. E se você quiser ganhar um amei do mega vídeo, comente com a palavra pepino. Esconder emoções A dissimulação é uma característica bastante presente na vida dos bichanos, que não precisam e não costumam demonstrar muitas emoções para se comunicar. Justamente por um espírito bastante caçador, o gato prefere camuflar suas emoções para enganar e manipular os seus concorrentes, tentando se esconder quando com medo, para fugir sem que percebam ou tentando parecer maior para espantar o inimigo. Levantar o rabo Para você que tem esse pet, não se preocupe, levantar o rabo é um bom sinal. Essa atitude do felino tem um significado bem interessante, que é uma demonstração de amizade, podendo ser direcionada tanto para outros felinos quanto para os humanos. Ou seja, se o seu bichano faz isso perto de você, com certeza ele te vê como um bom amigo. Levar animais mortos para casa Ao contrário do que muitos imaginam, quando o felino traz um animal morto para casa, ele não tem a intenção de alimentar as pessoas do lar ou algo do tipo, sendo essa atitude uma das poucas que ainda remete bastante à vida caçadora, que costumava ser natural para os gatos. Na realidade, o gato leva o animal morto para casa, porque, segundo seus instintos, ele pretende comê-lo. Entretanto, os felinos domésticos preferem outro tipo de alimentação, com a qual já estão mais acostumados, e acabam abandonando a presa. Sempre encontram sua casa Já percebeu que, por mais que seu gato passe vários dias fora e longe de casa, ele sempre sabe como voltar para o seu lar? Bom, de acordo com alguns cientistas, os gatos têm uma habilidade chamada de pisci-viagem, que permite que os felinos usem o ângulo da luz do sol para encontrar o caminho, o que exige células magnéticas no seu cérebro que atuam como bússola, levando os bichanos diretamente aos seus destinos. Mudanças de cor Nos anos 30, alguns cientistas biológicos russos descobriram que a cor dos gatos siameses mudavam dependendo da sua temperatura corporal. Os gatos siameses, inugênios do albinismo, que são ativadas apenas quando sua temperatura corporal estiver acima de 36,6 graus Celsius. Se estes gatinhos estiverem num local mais quente, ficarão com uma cor mais esbranquiçada. Bônus Por que os gatos têm medo de pepino? Quem nunca viu algum vídeo de gatos tomando susto com pepinos? É realmente hilário, mas, na verdade, os felinos não têm medo de pepino. A reação do gato ao ver o pepino não é provocada pelo fato de ser um pepino, e sim por ter algo atrás dele que, na realidade, não estava ali anteriormente. Os especialistas ainda afirmam que a reação seria a mesma se o objeto colocado atrás do gato fosse outro, como, por exemplo, um sapato ou uma lata de refrigerante. E você, o que achou dessas curiosidades sobre os gatos? Já conhecia alguma delas? Conte pra gente aqui nos comentários. E se você curte invenções tecnológicas, gadgets e aparatos tecnológicos que podem facilitar a sua vida, então o Canaltech Vídeo pode ser o ideal pra você. Ah, e não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até a próxima!